E aí, seus cabrões de merda, uma vez na vida. Eu fico feliz a partir do Kulibali. Kulibali, Mobila ou Bale. Depois fico satisfeito com Sérgio e Roberto, Vaz, Dost, do Brahimi ou Vaz e tomo a cagar para os outros. Nos outros fico com as lágrimas nos olhos. E aí? Por favor, e aí? Por favor. Nozpec. Não, não me pode ser nozpec. Vai ser um pack normal. Por favor. Por favor. Ana Gareth. Sai daí de trás, galera. Por favor, e aí? Vai ser merda. Come on, por favor. Anda. Imóvil, 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 imóvil! Vai a buscar, 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 vai a toma, 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 toma! Vamo! Vamo lá! Duas merdas. Teve-me a cagar. Teve-me a cagar. Vamos